Então, bom galera, fica na dúvida de por onde começar, qual o mercado atuar nesse momento aí de transição, onde está buscando um projeto mais com a sua cara, que una suas paixões, suas habilidades, o que o mundo precisa, como ganhar dinheiro com isso, o Wikigai, que eu falo tanto aí, e acha que o seu projeto não é original, já tem muita gente fazendo, você não vai conseguir ter sucesso, porque fulano começou há três anos atrás e já tem sucesso, o seu é exatamente igual e não tem como melhorar, e não vai dar certo, e blá 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 blá, e é mimimi. Quando você sentir que está caindo nessa armadilha aí de achar que a sua ideia não vai dar certo e tal, para e analisa da seguinte forma, você tem uma história única, a sua narrativa de vida, ela não existe, nenhuma igual, é a sua marca, é a sua identidade econômica, isso daqui é impressão digital, só você tem a sua, né? Então, uma vez que você entenda isso, automaticamente fica muito claro que você só precisa trazer esses elementos para o seu projeto, para que ele já se torne diferenciado e único. Você não precisa criar uma ideia que nunca ninguém falou, ou o que eu gosto muito do, que o Murilo Gan, ele traz uma visão de criatividade, né? Que criatividade, né? Tem o do criar. Às vezes você acaba criando uma prisão mental de que, nossa, não vou conseguir criar nada único, eu tenho que criar algo do zero, algo completamente inovador e que revolucione o mundo e tal, só que hoje em dia, com a acessibilidade na internet, de você conseguir se inspirar e buscar elementos no mundo inteiro, de uma forma, um clique, é muito difícil você criar algo super único que nunca foi imaginado, né? As criações hoje vêm de um processo muito mais combinatório do que de criação. Então, a palavra criatividade, você pode ressignificá-la como combinatividade, que é você combinar elementos, você roubar que nem um artista, você se inspirar, você modelar, você juntar, fazer um pupurri de elementos que te tragam uma diferenciação suficiente para que você já tenha um impacto positivo, uma contribuição na vida de um grupo de pessoas. E ao trazer a sua história, suas experiências, ao trazer elementos da sua narrativa pessoal, automaticamente qualquer coisa se torna única. seja uma mentoria de finanças pessoais, seja um processo de coaching, de life coaching, né? Desenho de estilo de vida, de vida, né? Seja uma terapia holística de teta-healing, seja você criar um aplicativo de tal forma, seja você vender a sua edição de vídeo, o que for. Quando você traz elementos da sua história, você consegue dar uma pincelada de autenticidade, mas aí você tem que, primeiro ponto, se autoconhecer e conseguir observar e botar até num papel uma linha do tempo e você analisar a sua história, marcos importantes, decisões, valores, formas de pensar e agir que te influenciaram. Você precisa fazer um trabalho aí de olhar para dentro de forma verdadeira e não para as camadas e máscaras que foram criadas aí de forma mais automatizada ao longo da sua vida e começar a ter coragem para botar isso para fora, de forma a expressar a sua essência, a sua verdade. E esse é o ponto mais difícil, porque a gente acaba replicando as fórmulas que nos ajudam a trazer atalhos, a trazer conforto, a trazer previsibilidade, mas que não nos ajudam a trazer diferenciação, unicidade e arte. A arte, ela não segue uma fórmula. Então, para você ser um artista da sua vida, para você desenhar aí a pintura da sua vida, você precisa olhar para dentro e deixar as coisas fluírem de uma maneira menos filtrada. E ao deixar fluir a sua essência, a sua verdade, o que você acredita, os seus valores, o seu posicionamento real, naturalmente, o formato que for, vai ganhar um nível de diferenciação, porque a pegada, o grande segredo não está no formato, o formato é commodity. O grande diferencial está na transformação e na conexão que você vai gerar com a galera que você quer ajudar. E isso só vem se você for radicalmente transparente e verdadeiro, porque senão a galera sente. O senso de bullshitagem, o alarme de porra, vendedor, garancioso, filha da puta, abusivo, assim, só para queira o seu dinheiro, tudo já está ligado na galera. A galera já está cascorada com isso daí. Então, não adianta você achar que vai mandar uma formulazinha, um gatilho ali, outro ali, uma neurociênciazinha aqui e tal, que, porra, tu até consegue uma galerinha durante um prazo, em curto prazo e tal, mas real, real mesmo, geração de valor, conexão de relacionamento, super funk, o cara mesmo vai te acompanhar com o seu projeto, onde for, quando for, para o período que for, isso só com a autenticidade e verdade. Tem muita gente falando de autenticidade aí, achando vulnerabilidade, que é ir lá compartilhar uma coisinha, né? Ah, está aqui uma história triste, conecta comigo. Não é isso, não é sair contando história triste para emocionar. Isso daí é tão apelativo quanto você usar um monte de gatilho, usar um mental. A parada é você entender o que é o seu combustível, o que te alimenta, te energiza, e começar a envelopar isso para fora, através de mensagens, conteúdo, formato, produto, porra, expressão. Aí está a diferença. Você atinge esse nível, aí não tem essa, você não se preocupa de ser parecido, ou ter concorrência, porque, meu irmão, você é você e acabou. Você vai criar o seu nicho, você vai criar a sua tribo, você vai criar a sua parada, você vai criar a sua forma de comunicar o valor que você está gerando para o outro. E aí, meu irmão, Unique Sales Proposition vai ficar fácil. Aí você pode usar as fórmulas todas para desenhar isso, mas o trabalho interno, ele é profundo, ele é para a vida. Não acha que vai ser um fim de semana, um exercício, uma imersão, que você já vai sair iluminado, 100% transparente em relação à sua essência, reconectado e com coragem para agir a partir do coração. É um processo, mas que é um processo que vale a pena você iniciar, e aos poucos você vai tendo experimentos de forma concreta, produção de conteúdo, live, o que for, que você consegue botar para fora isso daí. E eu posso falar por mim, que eu tive agora experiência, nesse último lançamento que eu fiz, da mentoria de Mitação Chefe, onde ajuda a galera a preparação, planejamento e execução de um plano de libertação pessoal e profissional, para sair da CLT, sair de uma prisão, do trabalho que não vê mais sentido e tal. Eu faço uma mentoria durante dois meses e vou botar programa online por detrás, sustentando essas três fases. Esse lançamento, fiz todo ao vivo, uma porrada de live, foram mais de sete horas, foram nove horas, na verdade, de porra, jorro criativo de expressão, que tinha estrutura, tinha coisas para eu abordar, tinham coisas para eu falar, eu desenhei aquilo, eu me preparei, eu treinei, mas, meu irmão, não dá para você manter nove horas no script. Não existe isso, você tem que ser você. E foi o melhor lançamento que eu tive, foi o mais prazeroso, foi o menos pesado, foi o que eu mais gostei de fazer, foi um tesão, porque eu me encontrei, fui me encontrando, fui me expressando, e, pô, errei, acertei, foi um tesão, caralho, foi o que teve mais venda, foi o que teve mais conexão, eu estou sendo animal. Então, só para trazer mais um exemplo, na minha vida, de como que essa busca da verdade, ela vem de diversos formatos, é uma busca que eu já estou, há uns três anos, de maneira mais profunda, usando várias experiências, para me ajudar a sair da cabeça e do coração, e do coração botar para fora, botar para fora, e eu te convido a fazer essa mesma jornada aí, porque quando você começa a encontrar esse ponto, aí você, todas as preocupações que eu falei lá no início, de diferenciação, de achar que esse produto todo mundo faz igual, acabam, se tornam irrelevantes, essa é a verdade. Então é isso, espero que tenha gerado valor, se curtiu, manda esse vídeo aí, para uma galerinha que está, nesse questionamento, de porra, meu produto é igual de todo mundo, ferrou, não sei para onde ir e tal, acho que pode gerar valor, e se precisar de ajuda, para redesenhar aí, seus produtos, seu negócio, sua vida, conta comigo, que tem muita coisa aí legal, para te compartilhar, e embaixo na descrição, aí tem vários formatos de transformação, entre cursos, mentorias, que podem, podem te conectar, beleza? Segue a mais.